Em relação ao ataque em Criciúma na noite desta quarta-feira, a polícia do município não confirmou se foi feito por pessoas que atuam nas ruas ou dentro do presídio. Se constatado que o ato foi organizado por uma facção criminosa, será o sexto ataque este ano na cidade. Em virtude da violência, a Secretaria de Justiça do Estado passou a adotar a partir desta quinta-feira novas medidas no sistema prisional. Todos os processos de revista serão modificados com a adoção de novos procedimentos. O objetivo é promover uma readequação da arquitetura prisional com vistas a melhorar o acesso e a revista de familiares de internos. Uma central de vídeo monitoramento na nova sede do Departamento de Administração Prisional, DEAP, em Palhoça, está sendo implantada e fará o monitoramento de todas as unidades prisionais do Estado. A começar pela penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Foranópolis. Novos agentes penitenciários também serão contratados em caráter temporário.